O Rio Grande do Sul não pode mais sangrar, nós não podemos mais perder nossos agentes de segurança para a violência e para o crime, porque o Estado não consegue bancar um contingente efetivo de segurança. É essa escolha que está e que vai estar na ponta dos nossos dedos. Nada contra os servidores, nada contra a estrutura, nada contra as companhias, mas tudo a favor da vida das pessoas, tudo a favor de um modelo de Estado que possa atender as necessidades básicas de todos os gaúchos e de todas as gaúchas. Portanto, na terça-feira que vem, estarei dando coro para votar, votando se for necessário o requerimento de preferência do texto para votar o texto apresentado pelo governo e votando sim ao projeto de privatização para que a gente possa dizer sim à saúde, à educação, à segurança, à vida dos gaúchos e à prosperidade do nosso povo. Hoje é um dia que nós não podemos silenciar nessa casa e nessa tribuna. Hoje é um dia em que precisamos lamentar e nos solidarizar com a família do Rodrigo da Silva Seixas, do Marcelo de Fraga Feijó e com toda a Brigada Militar. Dois soldados que foram abatidos, assassinados, ontem, enquanto cumpriam o seu dever de cuidar, de salvaguardar a segurança das pessoas de bem. Silêncio que nós não podemos concordar, mas silêncio também daqueles ditos defensores dos direitos humanos. Mas não é sobre isso, necessariamente, que eu quero falar. Hoje, a Polícia Civil tem o seu menor contingente nos últimos 40 anos. A Brigada Militar tem 47% do seu efetivo a menor do que aquilo que a lei preconiza. Mesmo assim, conseguimos, nos últimos quatro meses do ano, reduzirmos os números da criminalidade do nosso Estado. Agora, imaginem, senhoras e senhores, se nós tivéssemos o nosso contingente das nossas polícias no número adequado. Se tivéssemos as polícias aparelhadas, se tivéssemos as polícias equipadas, o que nós não poderíamos ter de sensação efetiva de segurança, de paz no nosso Estado, de possibilidade de nós, nossos pais, nossos filhos, saírem e voltarem para casa, sem termos o medo de que possam ser, a cada momento, assaltados, violentados, assassinados. Por isso, presidente Silá, se faz absolutamente necessário a votação que iremos realizar na semana que vem. O Estado do Rio Grande do Sul não pode mais perder tempo no que diz respeito à realização das reformas que irão reestruturar o modelo do Estado. Não cabe ao Estado ter uma empresa como a CE, que deve para os cofres públicos um bilhão de reais arrecadado dos bolsos do contribuinte em forma de ICMS e nós não termos contingente de brigadianos na rua. Não cabe mais a um Estado ter uma companhia de gás ou uma companhia de mineração enquanto não consegue dar o mínimo de estrutura e contingente para a Brigada Militar cuidar da nossa segurança. É disso que nós estamos falando. Esta é a discussão honesta que tem que ser feita. É uma escolha que nós temos que fazer. O Parlamento não pode fugir da sua responsabilidade. Nós temos, sim, que fazer uma escolha na próxima terça e não pode passar na próxima terça, senhoras e senhores deputados. O Rio Grande do Sul não pode mais sangrar. Nós não podemos mais perder nossos agentes de segurança e os nossos irmãos para a violência e para o crime, porque o Estado não consegue bancar um contingente efetivo de segurança. É essa escolha que está e que vai estar na ponta dos nossos dedos. Nada contra os servidores, nada contra a estrutura, nada contra as companhias. Mas tudo a favor da vida das pessoas, tudo a favor de um modelo de Estado que possa atender as necessidades básicas de todos os gaúchos e de todas as gaúchas. E é com essa disposição que eu farei a escolha neste sentido. Precisamos reformar nosso Estado. Precisamos deixar ele mais leve, ele mais enxuto. Precisamos combater os privilégios. Precisamos transformar o Estado num Estado parceiro, não das corporações, mas um Estado parceiro do cidadão. Um Estado parceiro daqueles que são parceiros do cidadão, como no caso que estou ilustrando aqui, da Brigada Militar. Portanto, na terça-feira que vem, estarei dando quórum para votar, votando se for necessário o requerimento de preferência do texto para votar o texto apresentado pelo governo e votando sim ao projeto de privatização para que a gente possa dizer sim à saúde, à educação, à segurança, à vida dos gaúchos e à prosperidade do nosso povo. Muito obrigado. 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 Obrigado.